Pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar o crédito rural. Então vamos lá, começando pela definição e depois a gente vai seguindo. O crédito rural é o suprimento de recursos financeiros por parte das instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, suprimento de recursos financeiros, quem é que faz esse suprimento? As instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural. A gente já vai ver quem são essas instituições. Mas, em síntese, essas instituições fornecem créditos na área rural para aplicação exclusiva nas atividades agropecuárias desenvolvidas por produtores rurais e suas cooperativas. Exclusiva nas atividades agropecuárias. Seus principais objetivos são, de quem? Do crédito rural. Estimular investimentos rurais. Favorecer o custo da produção e a comercialização de produtos agropecuários. Incentivar corretamente o sistema de produção para aumentar o padrão de vida das populações rurais. Defender o solo e proteger o meio ambiente. Possibilitar, pelo crédito fundiário, a compra e regularização de terras para grupos específicos. E desenvolver atividades florais e pesqueiras. Renan, eu tenho que saber cada um desses objetivos? Não, tem que entender que a ideia é fortalecer a área agropecuária. E, de novo, o crédito rural é, na verdade, empréstimo direcionado para as atividades agropecuárias. E quem é que fornece esses empréstimos? São as instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural. Bom, agora a gente vai entender um pouquinho dessas instituições. Primeiro, o que o Conselho Monetário Nacional faz em relação ao crédito rural? Cabe ao Conselho Monetário Nacional formular a política de crédito rural de acordo com a política de desenvolvimento agropecuário e definir as instituições que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, as instituições que estão no Sistema Nacional de Crédito Rural, elas foram definidas por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional. E ele formula a política de crédito rural. O verbo formular está dentro da competência do Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central? Cabe ao Banco Central controlar, sobre todas as formas, o funcionamento do Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, o Conselho Monetário Nacional define e o Banco Central controla. Típica função do Conselho Monetário Nacional, típica função executiva do Banco Central. E o Sistema Nacional de Crédito Rural, ele é constituído por órgãos básicos, órgãos básicos, vinculados e articulados. Os órgãos básicos? Banco Central, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. BASEN, BB, BNB, BASA. Órgãos vinculados? BNDES, instituições auxiliares, tais como bancos, Caixa Econômica Federal, agências de fomento e sociedade de crédito, financiamento e investimento e instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. São aí os órgãos vinculados. E os órgãos articulados? As instituições oficiais de valorização regional e entidades de prestação de assistência técnica, cujos serviços as instituições financeiras venham utilizar em conjugação com crédito, mediante convênio. Onde estão as instituições que vão na prática emprestar dinheiro? Estão aqui, nos órgãos vinculados, nas instituições auxiliares. Bom, quem que é o público-alvo do crédito rural? É o produtor rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. E a cooperativa de produtores rurais. Esses são os principais, são os que mais aparecem em prova. Mas tem outros beneficiários também. Vamos lá. Beneficiadores e agroindústicas, se comprovada a compra da matéria-prima diretamente de produtores ou de suas cooperativas. Serialistas que façam atividades de limpeza, padronização, armazenamento e comercialização de produtos agrícolas. Pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtora rural, se dedique a uma das seguintes atividades. Então, mesmo ela não sendo uma produtora rural, se ela fazer alguma dessas atividades, que são pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas, certificadas. Pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial em embriões. Prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária em imóveis rurais, inclusive para proteção do solo. Prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais ou atividades coletárias. Mesmo ela não sendo produtora rural, ela vai se enquadrar como público-alvo do crédito rural e vai poder contratar empréstimo, que é, no fim das contas, o que interessa, pegar recursos para desenvolver essas atividades agropecuárias. Ou, nesse caso, essas atividades aqui. Quais são as exigências para o público-alvo? Algumas exigências devem ser cumpridas para a liberação do crédito rural, como, por exemplo, comprovação da idoneidade do tomador. Tem que ser uma pessoa idônea. Apresentação de orçamento, plano ou projeto. Olha a exceção aí. Salvo em operações de desconto. Daí, nesse caso, não precisa do orçamento, plano ou projeto. Oportunidade, suficiência e adequação dos recursos. Observância de cronograma de utilização de reembolso. Fiscalização pelo financiador. Liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas associações formais ou informais ou por organizações cooperativas. Então, diretamente aos agricultores. O crédito tem que ser liberado a eles diretamente. Observância das recomendações e restrições do zoneamento agroecológico. São essas as exigências. Mas, olha só. O crédito rural pode ser concedido com recursos controlados, com juros pré-determinados e recursos que não são controlados. Com juros livremente pactuados entre as partes. Então, se eu vou lá em uma instituição auxiliar solicitar o crédito rural, ele pode ter dois tipos. Aquele que conta com recursos controlados. E aí, a taxa de juros já vai ser definida. Eu já sei o quanto que vai me ser cobrado de juros. Ou recursos não controlados. Aí não tem esse padronização nas taxas. Aí vai ser através de comum acordo. Obviamente, a instituição financeira vai ter um pouco mais de voz nisso. As taxas de juros dos recursos são determinadas pelo Banco Central. Então, quando a gente está falando de recursos controlados, quem é que define esses juros? É o Banco Central. Bom, e aqui a parte mais importante para fins de prova. Quais são as finalidades do crédito rural? Aonde que é possível utilizar o crédito rural? Crédito de custeio. Destina-se a cobrir as despesas normais dos ciclos produtivos. Da compra de insumos à fase de colheitos. Olha o que eu marquei aqui. Cada uma dessas finalidades, vocês tentem associar, se vocês não lembrarem, não conseguirem memorizar de forma fácil, com essas palavras que estão destacadas. Quando eu falar de despesas normais, crédito de custeio. Quando eu falar vários períodos de produção, crédito de investimento. Olha só. O crédito de investimento, ele destina-se a aplicações e bens ou serviços cujo benefício se estenda por vários períodos de produção. Por exemplo, na aquisição de um trator. Quando eu comprar um trator, eu não vou utilizar ele em um único ciclo produtivo. Em uma única colheita. Eu vou utilizar ele em vários, em vários anos. É isso a ideia. Crédito de comercialização. Destina-se a viabilizar ao produtor rural ou às cooperativas os recursos necessários à comercialização de seus produtos no mercado. Comercialização. Crédito de industrialização. Destina-se à industrialização de produtos agropecuários. Industrialização. Transformação da matéria-prima. Quando efetuados por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural. Quais são as fontes de onde o crédito rural ele tira os seus recursos? E essas fontes são depósito à vista, depósito de poupança rural. Olha só. As instituições financeiras, elas fazem a captação e fazem as operações ativas. As captações, quando acontecerem por depósito à vista, depósito de poupança rural, emissões de letra do crédito agronegócio, essas aqui, das instituições financeiras, e além dos recursos próprios, elas também podem ser direcionadas para crédito rural. É daí que vem a fonte para que a instituição financeira consiga oferecer esse tipo de crédito. Mas também vem de fontes fiscais, como do BNDES e de fundos constitucionais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o PROAGRO, que está dentro dessa ideia de crédito rural. O PROAGRO é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Garantia. É um programa do governo federal que garante o pagamento de financiamentos rurais quando a lavoura sofrer danos provocados por eventos climáticos adversos ou causados por doenças e pragas sem controle. Então olha só, a pessoa foi lá, plantou, fez a plantação da muda dela, que seja, e para isso ela solicitou um empréstimo, ela conseguiu recursos financeiros que permitiram ela fazer essa plantação. Lembre, recursos que a gente vai ver aqui, a gente está falando de custeio, que são as despesas normais do ciclo produtivo. Se acontecer, por exemplo, uma, sei lá, uma geada que destruiu toda essa plantação dessa produtora rural, o PROAGRO vai servir como se fosse um seguro, porque ele vai garantir o pagamento de financiamentos rurais. Quando a lavoura sofrer danos provocados por eventos climáticos adversos, ou, se não, a geada que eu listei como exemplo, por doenças e pragas sem controle. Ele é a principal ferramenta de seguro para o produtor rural e tem como objetivos exonerar o beneficiário do cumprimento das obrigações financeiras em operações de crédito rural de custeio, tá? Custeio. PROAGRO a gente está falando do custeio. No caso de perdas das receitas, nos casos... Nossa, ficou meio ruim, né? No caso de perdas de receitas de eventos climáticos adversos, por exemplo. Indenizar os recursos próprios do beneficiário utilizados em custeio rural, inclusive em empreendimento não financiado, também no caso de perdas de receitas, tá? Então, basicamente, é servir como um seguro e indenizar o beneficiário lá do crédito rural para que o financiamento que ele fez seja pago, senão ele não teria condições de fazer o pagamento, né? Quais são as características? Beneficiários, produtores rurais e suas cooperativas do PROAGRO, tá? E os agentes, quem é que operacionaliza o PROAGRO? São as instituições financeiras autorizadas a operar o crédito rural. A administração do PROAGRO é de responsabilidade do Banco Central. E os seus recursos, esses recursos que são usados para indenizar os beneficiários do PROAGRO, eles vêm, dentre outros, da contribuição dos beneficiários e do orçamento da União. A própria União pode destinar orçamento para colocar no PROAGRO e justamente fazer as indenizações necessárias. Aí ele é alocado. Enquadramento. Empreendimentos de, repito, custeio rural. Não falei investimento, não falei industrialização e não falei comercialização. Falei custeio. Vinculados ou não a financiamentos rurais. Cobertura. Pode atingir 100% do limite da cobertura por empreendimento enquadrado. Então, se o financiamento era, não sei, 50 mil, pode chegar até os 50 mil desde que esteja enquadrado, desde que seja um custeio rural, uma operação de custeio. Pessoal, a gente termina aqui a parte teórica de crédito rural e a gente volta para resolver as questões. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. A operação de crédito rural destinada à aquisição de bens ou serviços que serão usufruídos em vários períodos de produção é classificada como custeio. E aí? Certo ou errado? Errado, né? Por quê? Olha só. Olha o que eu fiz aqui para vocês. Eu destaquei, né? Quando a gente está falando de vários períodos de produção é investimento. Quando eu falo de despesas normais é custeio. Resolve essa questão. O crédito rural abrange diversas modalidades de financiamento aos empresários do setor, desde a fase de produção até o abastecimento de mercados consumidores. A modalidade que assegura aos produtores e cooperativas rurais recursos destinados a financiar o abastecimento doméstico e o armazenamento dos estoques excedentes em períodos de queda de preço é denominado. Crédito geral, especial, de investimento, de custeio ou de comercialização. Essa já é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente não consegue associar aqui a palavra com a modalidade do crédito. Mas ela é crédito de comercialização, tá? Que destina-se a viabilizar ao produtor rural as cooperativas ou recursos necessários à comercialização. Será que... Vamos ler de novo. Será que financiar o abastecimento doméstico e o armazenamento de estoques tem a ver com a comercialização em períodos de queda de preço? Essa é a ideia, tá? Resposta aqui na letra E. Aí. Os recursos do crédito rural são destinados a custeio, investimento ou comercialização de produtos agrícolas. Modalidades de crédito às quais tem acesso tanto o produtor, como pessoa física ou jurídica, quanto as cooperativas rurais. Perfeito, né? São os dois principais públicos aí, conforme a gente viu. As linhas bancárias de crédito rural possibilitam ao cliente acessar financiamento para atividades de comercialização de produção? Sim. Tá lá dentro. Comercialização, investimento, industrialização e custeio. De custeio de despesas pessoais? Não, né? De despesas normais no ciclo produtivo, não de despesas pessoais. Com liberação de uma só vez, independentemente do cronograma de aquisição em serviço. Tem que ter o cronograma, tem que ter orçamento, tem que ter cronograma. Sem apresentação de garantias ao financiador. Uma característica também é que o crédito rural vai ter que ter garantias, tá? Estou colocando agora, tem que ter garantias. Para investimento em bens ou serviços cujo aproveitamento se estenda por um único ciclo produtivo? Não, né? Se estenda por vários ciclos produtivos. Sobre operações de crédito rural, é correto afirmar. Podem ser utilizadas por produtor rural, desde que pessoa física, pessoa física ou pessoa jurídica. Não podem financiar atividades de comercialização da produção? Podem, tá? Eles podem comercializar. É necessária a apresentação de garantias para obtenção de financiamento? De novo, reforçando. Precisa de garantia. Não estão sujeitos ao imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro e operações relativas a títulos e valores imobiliários. Não tem IOF no crédito rural. Tem, tá? Tem IOF também. Então, tá errado. Devem ser apresentados orçamento, plano ou projeto nas operações de desconto de nota promissória rural. Quando é desconto de títulos como nota promissória rural, não é necessário a apresentação de orçamento, tá? Renan, aonde que a gente viu isso? Tá aqui, ó. Exigências do crédito rural. Apresentação de orçamento, plano ou projeto. Salvo em operações de desconto, tá? Então, nesse caso, o desconto de uma nota promissória é um desconto de um título. E, nesse caso, não precisa. Último, considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural para aplicação exclusiva nas finalidades e condições estabelecidas nas normas do Banco Central do Brasil. Com relação ao crédito rural, assinale a alternativa correta. O crédito rural tem a finalidade de financiar apenas o custeio de investimento, industrialização e comercialização também. O crédito de comercialização, por destinar-se a cobrir despesas próprias da fase posterior à coleta da produção, de fato é, não é amparado pelo crédito rural? Ele é, né? A gente acabou de ver. Constitui em função do crédito rural o financiamento de atividades sem caráter produtivo? Com caráter produtivo. São considerados beneficiários do crédito rural? O produtor rural, pessoa física, jurídica e as cooperativas de produtores rurais. Principal público. São considerados beneficiários do crédito rural? Todos os produtores rurais, mesmo que estrangeiros, residentes no exterior? Não, né? A gente não viu nada ali em relação a residentes no exterior. Pessoal, terminamos aí mais uma aula. E aí E aí